Fala galera, voltamos aqui então com a nossa sétima aula, fechando aqui o bloco de projeto das 100 questões do Estatuto Geral das Guardas. Vamos fechar as 100 questões então aqui, espero que você fique até o final, espero que você resolva as 100 questões, para você nunca mais errar em prova Estatuto Geral de Guarda Municipal, Lei 13.022. Você que pretende fazer um concurso de guarda municipal, essa lei é para você. Você tem que resolver essas questões aqui, isso é importante para você, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos embora então nessa bagaça, tá? Se inscreve aí, ajuda o canal aí, o canal aí está crescendo e eu agradeço você demais da conta, tá? Fico feliz demais com isso. Espero que possa continuar ajudando você aí, beleza? Os guardas municipais não poderão ter efetivo superior a Afirmativa 1, 0,3% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Afirmativa 2, 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto do inciso 1. A afirmativa 1 está correta e a 2 está incorreta. A afirmativa 1 está correta e a 2 está correta. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. As afirmativas 1 e 2 estão incorretas. E aí? Vamos lá, pessoal? Fala pra mim, fala pra mim, quero ver. Hã? Tranquilo, né? Tranquilo aqui, não tá? Gabarito aqui na tela, ó. Letra B. Aqui a gente já sabe que uma está errada e a outra está certa, né, pessoal? São coisas diferentes. Então a gente já sabia aqui que a letra C não é, né? Letra C não é. Então o gabarito aqui é a letra B. Ficou fácil. Não corresponde a um princípio mínimo de atuação. Isso vai cair na sua prova, hein? De atuação dos guardas municipais. Não corresponde, não é um princípio mínimo. Letra A. Proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e liberdades públicas. Letra B. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Letra C. Patrulhamento ostensivo. Gabarito, letra C. Beleza? Letra C. Tem nada de ostensivo, não. Ostensivo é com a polícia militar. 80. Avalie com base no artigo... Né, bingo não. É questão, vamos lá. Skip da lei 3002. Afirmativa 1. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta ou imediatamente quando deparar-se com elas. Afirmativa 2. Encaminhar o delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Afirmativa 3. Desenvolver ações de prevenção primária à violência. Isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. E afirmativa 4. Auxiliar na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades e dignatários. Competência, né? Todas estão corretas. Já vimos isso aqui, né? Todas estão corretas. Gabarito, letra E. Vamos lá, com base no artigo 6º. Afirmativa a seguir, né? Beleza. O município pode criar por lei sua guarda municipal. Tá certo. Beleza? É por lei, né? Não é decreto, não é resolução. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder executivo. Beleza? Tá certo também, né? É o poder executivo mesmo. A guarda municipal é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e de plano de cargos e salários conforme exposto em lei municipal. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Carreira única, tem plano de carreira, tem plano de cargos e é em lei municipal. Beleza? Portanto, né? As afirmativas 1, 2 e 3 estão correndo. Vamos acelerar que a gente quer resolver esse negócio aqui. Quer que você gabarita. O negócio é marcar o X, pô. Vamos marcar esse X certo aí. Vamos ser aprovado aí no concurso de guarda municipal, beleza? De acordo com o artigo 3º da Lei nº 13.022, são princípios mínimos, é certo. Vai cair princípio mínimo, essa prova, hein? Depois eu não digo que eu não avisei. Proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e liberdades públicas. Esse é, então não tá certo. Não é a nossa alternativa. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Esse também é um princípio mínimo, então não é a alternativa correta. Uso abusivo da força. Me ajuda aí, banca. Aí você tá me dando uma questão de prova. É uso abusivo, pessoal. Abusivo é você abusar da força? Claro que não, né? Claro que não. Uso progressivo da força. Com relação ao Estatuto Geral das Guardas, analise as afirmativas abaixo e dê VOF. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, devendo ser a cor preta, a cor padrão. E aí, é preto? Não é preto, né, pessoal? É azul marinho. É preferencialmente azul marinho. Pode ser preto, mas a lei fala preferencialmente azul marinho. É assegurado a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana. Vimos uma questão dessa durante o nosso bloco, né? Certo ou errado? E aí? A cidade A se chama guarda civil A, a cidade B se chama guarda metropolitana B. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando o sujeito à prisão antes. É antes da condenação, tá? Antes. Depois da condenação não tem esse boi, não. Não tem esse benefício, não. Beleza? Então, se você já sabe que a F tá errada, né? Você já tem certeza? Já não é essa, já não é essa. Ficou entre essas duas, né? E se você já sabe que essa tá certa, continua entre as duas. A do meio, né? É a que ficou na dúvida, né? Que você ficou na dúvida, provavelmente. Mas a do meio tá certa, né? Então, o gabarito aqui é a letra D. Beleza? Letra D é o nosso gabarito. No que diz respeito à criação das guardas municipais, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O município pode criar por decreto, regulamentar sua guarda municipal. É decreto, pessoal? Acabamos de ver, né? É lei, não é decreto. Então, essa tá falsa. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder judiciário municipal. Minha nossa senhora, me ajuda aí. Vamos lá, ó. Não existe poder judiciário municipal. Não existe, beleza? Nós temos três poderes, mas os três poderes é do Estado e da União, que é legislativo, executivo e judiciário. No município, nós só temos o poder legislativo, que é os vereadores, e o executivo, que é o prefeito. Então, aqui também tá falso. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 4%, 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. E aí? Não poderão ter. É isso mesmo? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, aqui é verdadeiro. Se você já sabia que essa aqui é uma aberração da natureza, aliás, a do meio é aberração, né? Então, essa aqui tá errada, né? E essa aqui também tá errada. Aqui, ó. Não é verdadeiro e não é verdadeiro. Aí, se você já sabia que essa aqui é uma meia aberração, não é decreto, é lei, se você não sabia disso, agora você sabe. Guarda municipal é criada por lei. Cargo público é criado por lei. Então, essa aqui também, você já sabia que tava errado. Portanto, gabarito letra C. Beleza? Pra gabaritar a letra C aí pra você. Bacana? E partir pra abraço, né? E partir pra ser feliz. O Estatuto Geral das Guardas estabelece princípios mínimos de atuação. Mais uma vez, princípios mínimos. Então, vamos lá, ó. Letra A. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Beleza. É o nosso gabarito certo, né? Eu vou nem continuar com as outras, não. Não é repressivo. Bacana? Não é uso agressivo. Aí tá demais, né? Aí tá de sacanagem comigo. Já pensou, Caio, uma questão dessa? Você vai acertar, mas todo mundo vai acertar também, né? Mas é importante você levar os princípios mínimos de atuação. Com relação à representatividade das guardas, leia abaixo o artigo 20 do Estatuto. Então, beleza, ó. É reconhecida a representatividade das guardas nos municípios, das guardas municipais, no Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional de Fomento, Desenvolvimento Tecnológico, aliás, desculpa, né? Conselho Nacional das Guardas Municipais, no Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional das Guardas Municipais, no interesse dos municípios, no Conselho de Secretários e Gestores Municipais. Pessoal, isso aqui é uma questão que se vier na sua prova, você tem que acertar, beleza? Tem que acertar, ó, vamos lá. Conselho Nacional de Segurança, claro, né? Vai estar, inclusive, provavelmente na sua prova deve ter a lei do SUSP também, Sistema Único de Segurança Pública, tá? Conselho Nacional de Segurança, a guarda tem representatividade no Conselho Nacional de Segurança e no Conselho Nacional de Guardas Municipais. Gabarito, letra B. Essa aqui não pode errar, não, beleza? Pode errar, não. Bora, bora que tá finalizando, hein? Bora que tá finalizando, quero ver você aprovado. Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui, tá top de linha. Dá pra resolver mais 100 questões aqui. Considerando a Lei 13.022, analise as seguintes afirmações. Afirmativa 1. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão de identidade. Sim, tá certo, né? Você vai fazer concurso público. Então, pra você ser membro de comissão, tem que ser servidor efetivo, beleza? Cargo comissionado, né? Aos guardas municipais é autorizado porra de arma de fogo. Sim, né? Previsto em lei. Qual lei? Estatuto de desarmamento. Afirmativa 3. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento em cela e isolamento dos demais presos. Quanto sujeito à prisão antes da condenação. Isso mesmo, é antes, tá? Então, tá correto as três, né? As três é letra D. Beleza? Letra D. Olha o gabarito pra você aí, ó. Show de bola. Vamos apagar? Vambora, vambora. Vamos resolver questão. Vamos treinar a questão. Leia o trecho a seguir extraído da lei 3.022. O poder executivo municipal não deverá, poderá, não poderá ou deverá criar a honra colegiado para exercer o controle social. E aí, pessoal? Se ele tá falando que não deverá, é que não pode de forma alguma. Se ele tá falando que poderá, é que ele pode ou não pode. Vai de acordo com determinados fatores. Ou se ele disser que deverá, é porque ele tem que criar. É uma obrigatoriedade. Beleza? Uma obrigatoriedade. Então ficou na dúvida mais o poderá ou deverá, né? Fique esperto com esse poderá ou deverá. Beleza? Cai muito em prova. Aqui, gabarito é poderá, ou seja, é facultativo. É facultativo. Pode ou não pode? Vai depender aí, né? De alguns fatores. Gabarito letra B. Poderá. Beleza? De acordo com a Lei nº 13.022, é certo dizer que o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Controle interno, corrigidoria. Controle externo, ouvidoria. Controle interno, corrigidoria. Controle externo, ouvidoria. Se você souber, de ser isso, é gabarito. Controle externo exercido por corrigidoria. Está errado, né? Controle externo é ouvidoria. Controle externo exercido por ouvidoria e interno por corrigidoria é o nosso gabarito. Beleza? Controle externo exercido por auditoria. Não tem isso aqui, não tem essa auditoria. Controle externo exercido por corrigidoria. Não é, é por ouvidoria. Beleza? Então, gabarito aí, letra B. Cai muito em prova também essa questão aí da corrigidoria ou da ouvidoria. Nos termos da Lei nº 13.022, é certo dizer que é reconhecida a representatividade das guardas municipais. Acabamos de ver isso aqui, né? Então, letra A. Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos municípios, Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Beleza? Acabamos de ver isso aí, ó. Mariana estava em debate com sua amiga Geovana, pois sustentava que o controle externo das guardas municipais era exercido por ouvidoria, enquanto que Geovana sustentava ser exercido por corrigidoria. Quem tem razão? Mariana disse que é por ouvidoria e Geovana disse que é por corrigidoria. É controle externo? Cadê, 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 cadê? É controle externo? É. Controle externo. Ouvidoria. Controle interno. Corrigidoria. Beleza? Corrigidoria. Então, quem é que está certo? Está certo é a Mariana, né? Mariana está certa. Parabéns para a Mariana aí, que acertou a questão. Beleza? Mariana está certa. Mariana tem razão. Show de bola? Josias estava em discussão com seu colega Carlos sobre a competência geral das guardas municipais para efeitos da Lei nº 13.022. Essas questõezinhas, sim, é para te confundir, tá? Vai com calma, respira fundo, para, pensa devagar. Josias sustentava que é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, jogadores públicos municipais e instalações do município. Beleza. Carlos sustentava que é de competência geral das guardas a proteção de bens, serviços, jogadores públicos municipais e instalações do município e a persecução penal de criminosos, bem como investigação policial. Pessoal, persecução penal e investigação policial é de competência de quem? Isso aqui é a famosa polícia judiciária. Polícia judiciária. Quem compete investigar crime? Quem compete abrir inquérito para crimes? Crime comum é polícia civil nos estados e polícia federal na União. Então, se você cometeu um crime contra a União, polícia federal. Se cometeu um crime nos estados e municípios, polícia civil, beleza? Aí, se o crime for um crime militar, aí é polícia militar daquele respectivo estado, beleza? Então, quem está certo aí? O Carlos está errado, né? O Carlos está correto, está errado aqui. Ambos estão corretos, está errado. O Carlos está errado. Josias está correto, ambos estão equivocados. Tá, ou é a C ou é a D, né? Porque o Carlos está errado. Mas o Josias está certo? Tá, o Josias está certo, porque de fato, o Josias realmente disse uma competência da Guarda Municipal. Gabarito letra C, beleza? Gabarito letra C. São requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal, exceto. Achou um exceto, pessoal? Já faz isso aqui com ele, ó. Já sublinha, já colore. Por quê? Para você não errar na prova, para você não confundir. A aptidão física, mental e psicológica é um requisito. Então, não é essa a alternativa correta. Gozo dos direitos políticos é um requisito. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o poder judiciário municipal, estadual, federal e distrital. Idoneidade moral você tem que ter mesmo, tá certo? Quitação com as obrigações militares. Também tá certo. Pessoal, cadê o erro aqui, então? Qual que é o erro aqui? O erro é isso aqui, ó. Poder Judiciário Municipal. Não existe Poder Judiciário Municipal. Nós falamos sobre isso. Nós temos três poderes nos Estados e na União. No município, nós só temos dois poderes. Então, você, quando vai fazer um concurso de guarda municipal, você vai lá pegar as suas certidões no Poder Judiciário, de bons antecedentes, a certidão lá no Poder Judiciário do Estado, nos tribunais de justiça do Estado e nos tribunais federais. Não existe tribunal municipal. Então, isso aqui é o erro da questão. Questão boa, né? É uma questão pegadinha de prova aí. Gabarito, letra C. Letra B. Pessoal, guarda municipal não é um técnico. Ele não é um eletricista, não é um mecânico, não é um bombeiro hidráulico. Então, ele não vai aqui, ó, consertar pequenas avarias encontradas nas instalações. Ele não é pedreiro, né? Ele não é marido de aluguel. Beleza? Gabarito, letra D. Ok? Letra D aí, ó. Assinale a afirmativa incorreta sobre as guardas municipais. Letra A. A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar a denominação idêntica às forças militares quanto aos postos e graduações, títulos de uniformes, incentivos e condecorações. Beleza. Letra A, tá certa aí, pronto. Partiu pra próxima. Partiu pra próxima? Cuidado, hein? Cuidado. Tá pedindo aqui, ó, a incorreta. Muita gente erra em prova, pessoal. Muita gente erra em prova, sabe o conteúdo, sabe resolver a questão, mas erra por falta de atenção. A banca tá pedindo a incorreta, tá pedindo a exceção, você vai lá e erra. Cuidado, né? Marca aí a incorreta. Então, marca aqui. Ele tá pedindo a incorreta. A letra A, tá certa? Então, não é a nossa alternativa. Ele quer a incorreta. Essa aqui tá certa. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, jogadores públicos municipais e instalações do município. Beleza, tá certa. Letra C, incube as guardas municipais instituições de caráter militar. É militar, pessoal? Não é militar, é civil, né? Então, é o nosso gabarito aqui. Letra C, beleza? Letra C é a nossa alternativa errada. Vamos ver aqui na letra D. O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica. Isso mesmo. Inclusive, você vai fazer curso de formação, né? Curso de formação. Ó, faz o seguinte. Quando você estiver lá no curso de formação, tira uma foto no momento oportuno, né? O momento que puder lá, o momento de descontração, o intervalo. Tira uma foto, manda pra mim. Manda pra mim aqui, ó. No Fraga BFC. Vou ficar muito feliz, né? Do seu sucesso aí. Torço muito por você, tá? Professor, você nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Tá me vendo aí, né? Eu tô aqui no YouTube, tô aqui dentro do curso. Mas eu torço assim mesmo, beleza? Torço assim mesmo. Se você tá me vendo aí, eu não sei seu nome, não sei de onde você tá falando, mas se você tá me vendo no número 95 e você começou lá no início, eu tenho certeza que você quer muito isso aí. Eu tenho certeza que você pretende alcançar de fato o seu objetivo, que é a sua aprovação. Por isso, eu torço por você. Eu torço por você. Eu não sei seu nome, não sei de onde você tá falando, mas eu torço por você. Você que tá me acompanhando aí, né? Desde a questão número 1, beleza? Ah, professor, então se eu não tô acompanhando, você não torce, não? Não é que eu não torço, não. Mas você poderia fazer um pouco mais. Você poderia fazer um pouco mais do seu papel. Estudar um pouco mais. Estuda, né? Ah, eu não tive tempo, né? Eu cheguei agora. Estuda. Estuda. Tá? Não é fácil. Os concursos estão ficando cada vez mais difíceis. Afunilando. É várias pessoas pretendendo uma vaga. Beleza? Então eu torço por você, tá? Que você seja feliz aí. Nos seus objetivos. Tá errada a letra C, né? Nós estamos querendo a incorreta. Gabarito, letra C. Beleza? Que você possa realmente alcançar isso aí. Assinale a alternativa correta de acordo com os termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Letra A. Tô esperando a sua foto, hein? A Guarda Municipal poderá ficar sujeita a regulamentos pinares de natureza militar. Essa aqui já tá errada, né? Ele tá querendo a correta. Então isso aqui não é. Letra B. Os cargos em comissão da Guarda Municipal deverão ser providos por membros dos órgãos policiais dos Estados ou da União. Tá errado. Os cargos em comissão, né? Por exemplo, um comandante de Guarda Municipal, um corregedor de Guarda Municipal, vão ser providos por membros efetivos da Guarda Municipal. Tem nada disso aqui não, ó. O policial do Estado ou da União que se fica com, né? O policial do Estado que fique no Estado dele lá. O da União que fique lá na Polícia Federal. Letra C. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme exposto em lei municipal. Pronto, tá certo. Agora a Guarda Municipal, né? Ela é formada por servidor público, beleza? De carreira única e de plano de cargos. Você vai ter um plano de carreira, né? Conforme o que tá na lei municipal. Por que a lei municipal? Porque é a lei que criou o cargo público, beleza? A lei quando cria o cargo, ela cria lá com a denominação, ela cria lá quanto que vai ganhar, beleza? Ela cria tudo isso. Tudo isso é criado lá pela lei. A lei vai trazendo tudo isso aí, tá? Então é por lei. Não é decreto, não é resolução. É o que pode cair na sua prova. É facultado estabelecer estrutura hierárquica na Guarda Municipal, utilizando nada a ver com coisa militar. Não vou nem continuar a ler. A Guarda Municipal utilizar uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor preta. Tá errado, é cor azul marinho. Gabarito letra C. Segundo a lei 13.022, Na hipótese de municípios limítrofes, em que ambos possuam Guarda Municipal, é correto afirmar que esses serviços, letra A, podem, mediante consórcio público, ser utilizados reciprocamente, de maneira compartilhada. Letra B, devem ser utilizados de forma a respeitar os limites territoriais de cada município, não podendo haver compartilhamento. Letra C, poderão ser compartilhados livremente pelos municípios, independentemente de qualquer formalidade. Letra D, somente poderão ser compartilhados para atendimento de emergências em que haja risco à população. E letra E, poderão ser compartilhados, desde que autorizados, por ambos os prefeitos, apenas para fins de policiamento preventivo e repressivo. Então vamos lá, calma aí. Pode ser mediante consórcio. Calma aí. Devem ser utilizados de forma a respeitar os limites territoriais. Não, pode para lá e para cá, se pode atravessar os municípios à vontade. A letra B está errada. Somente poderão ser compartilhados para atendimento de emergência. Não, pode ser utilizado para tudo. Somente pode ser desde autorizado para fins de policiamento preventivo e repressivo. Não, está errado. Não tem policiamento repressivo, só preventivo, tá? Aí você fica na dúvida entre a A e a C. Beleza? Poderão ser compartilhados livremente pelos municípios, independentemente de qualquer formalidade. Gabarito aqui, letra A. Beleza? Letra A. Tá, letra A. Aqui coloquei letra C, mas é letra A. Bacana? Não é letra C, é letra A. Mediante consórcio. Ok? Mediante consórcio. Em relação aos requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal, analise os itens abaixo. Afirmativa 1. Brasileiro nato ou naturalizado? Beleza, né? Tem que ser. Tá certo. Gosto dos direitos políticos? Tá certo. Quitação com as obrigações militares e eleitorais? Tá certo. Nível médio completo de escolaridade? Tá certo. Idade mínima de 21 anos? Tá errado. A idade não é 21 anos. Quanto que é a idade? Na descrição do vídeo, tem o PDF aqui do Estatuto Geral das Guardas. Aí você vai olhar lá, tá? Olha lá para você ativar um pouco o seu estudo aí. Aptidão física, mental e psicológica? Tá certo. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário, Estadual, Federal e Cital. Beleza? Tá certo. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei estadual. Não é lei estadual, né, pessoal? É lei municipal. Então, tá errado. Dos itens acima, quantos estão incorretos? Um e dois estão incorretos. Gabarito letra B. Beleza? Gabarito letra B pra você aí. São as incorretas. Em relação ao Estatuto Geral das Guardas, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, exceto, opa, tá querendo aqui a exceção, uso preventivo e ostensivo da força. Não temos ostensivo, então já marca errado. E pronto, acabou. Bora, que nós já vimos muita questão de princípio mínimo de atuação. Se você não viu questão de princípio mínimo de atuação, volta lá no início que você vai ver. E aí chegamos na questão 100, né? Dá o like aí, se nós chegamos na questão 100. Se você chegou na questão 100, dá o seu like aí, porque você é guerreiro. Tá até o final aqui. E eu tenho certeza que você vai gabaritar a Lei 13.022, tá? Vai gabaritar. Se você tá chegando agora, não viu nossos primeiros vídeos, volta lá e assiste todos eles. Assiste todos eles, que você assistindo esses vídeos, você não erra nunca mais em Estatuto Geral de Guarda Municipal. Cristiano é guarda municipal do município TX, de médio porte, e chefia o grupo responsável pelo ordenamento urbano na área central, sendo acompanhado nas suas atividades por fiscais de postura. Diante da possibilidade de eventuais distúrbios, orienta sua equipe de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação nacional, nos termos da Lei Federal 13.022, um dos princípios mínimos aplicáveis pelas guardas municipais consiste no... Pessoal, ele queria saber os princípios mínimos de atuação, né? Isso aqui é a banca só pra encher o saco, ó. Banca desgraçada, hein? Banca desgraçada que só me faz perder meu tempo, né? Mas tem que ler. Na prova você vai ler. Na prova você tem que ler. Beleza? Princípio mínimo da força, né? Consiste no uso mínimo da força, uso progressivo da força, uso imediato da força, uso o máximo da força, né? Gabarito letra B. Uso progressivo da força. Banca miserável, hein? Me faz ler isso aqui à toa. Me faz ler isso aqui à toa. Aqui, ó. Gabarito letra B. Beleza? Gabarito letra B. Deixa eu apagar aqui, né? Ó, tem mais um, hein? Tem mais um, ó. 101, hein? 101, produção. Tem mais um aqui de gruge. Vamos lá, ó. Faz ler à toa, tá? Nos primeiros quatro anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros. Preferencialmente com experiência ou formação na área de... Ou seja, criei uma guarda municipal hoje. Não tem ninguém pra me colocar nos cargos comissionados, né? Só gente nova entrando aí, né? Pessoal tá no estágio probatório. Quem eu vou colocar nos cargos comissionados? Posso colocar alguém estranho? Posso. Nos primeiros quatro anos. Porque depois de quatro anos a galera tá treinada. Você tira aquela pessoa lá da Polícia Federal, da Polícia Civil e coloca alguém da guarda municipal. Mas essa pessoa que estiver lá tem que ter formação aqui na área de assistência social, regulação social, proteção social ou defesa social. Defesa social, né, pessoal? Defesa social. Bacana? E aí a gente finaliza, então. Finaliza essas 101 questões. 101 questões do Estatuto Geral das Guardas. Se você tiver dúvida, fraga BFC ao meu Instagram. Nossa interação aqui pode ter interação lá também. Então não fique com dúvida. Não vá pra prova com dúvida e me chama lá, beleza? Tanto também na rede social do Vale Concurso, vale.concurso pelo Instagram, Facebook e, é claro, aqui no YouTube. Se você não conhecia o nosso canal, conheça, né? Temos vários vídeos aí de várias dicas por todo o Brasil. Se inscreva, ative o sininho e vambora, vamos aprovar.